O vice-cacique Claude Sirveri disse que as apresentações culturais acontecem todas no campo da comunidade caigangue, todo dos lontras, em Palmas. A 15ª edição da Mostra Cultural iniciou na tarde do dia 18. Os elementos que compõem a nossa cultura indígena caigangue, como o artesanato, as comidas típicas, as ervas medicinais, as produções agrícolas que são produzidas na comunidade para a sua alta sustentabilidade, como o milho, o feijão, a batata, a mandioca, enfim, essas produções familiares. Claude Sir complementou. Durante a Mostra, apresentações de dança, as pinturas, os adereços indígenas que compõem a cultura, além dos jogos tradicionais que não podem faltar. Arremesso de lança, arco e flecha, corrida tora, enfim, outras modalidades que compõem o esporte indígena caigangue. A diretora do Colégio Indígena de Palmas, Marielle Machado, falou do propósito da Semana de Atividades. Porque hoje em dia o indígena não é mais como o indígena do livro, que a sociedade em geral costuma conhecer. Tem que vir aqui na comunidade para saber como que vive mesmo o indígena. Que o indígena hoje em dia, ele pode ser tudo e não deixar de ser indígena. E como é o dia a dia aqui? Estuda, trabalha? Isso, eles estudam, trabalham nas empresas, normal. E eles têm a escola como um grande apoio, digamos assim. O lema da nossa escola é um pé na aldeia e um pé no mundo. A comunidade indígena está sempre aberta para visitantes, para apresentar a cultura. Foi aberto para as escolas, os visitantes. Eles sempre vêm mais no período da manhã, devido ao transporte. Então a gente recebe mais visitas no período da manhã, das escolas, das outras comunidades, em geral. Mas sempre aberto, não só em abril. Pode vir e visitar a comunidade na hora inteira.